Pega devagar Pega devagar na louça Que é pra não ferir a pele Pega devagar no andor Que a santa é uma moça de barro É tudo que tem por aqui E um dia vai se acabar Porque nada dura eternamente Infelizmente até você vai me deixar Moça da pele de louça Santa de barro do andor Devagar, devagar Feriu minha pele Com seu beijo de coral Coral é a pele da santa Do andor que sustenta a moça Coral, coral é a pele da santa Do andor que sustenta a moça Me pega, me nega, se frega, se entrega Me beija e seja o que Deus quiser Me pega, me nega, se frega, se entrega Me beija e seja o que Deus quiser Tira-se, 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 tira-